Por que o seu dinheiro não dá pra nada? Seu dinheiro, por quê? Primeira carta. Porque você não tá plantando, não tá guardando, não tá investindo, não tá aplicando. Como que o seu dinheiro vai crescer? Por isso que o seu dinheiro não dá pra nada. Aqui você só tá ganhando, mas você não sabe o que você faz com ele. Até que o teu dinheiro cresce. Você foca nisso. Mas não dá pra nada, some que você nem vê. A carta da árvore é a carta do dinheiro. Tudo que você planta, você vai colher, mas você não tá plantando aqui. E aí E aí E aí